O empréstimo de 50 mil, então, com o meu capital de 50 mil, será pago no prazo de 5 meses. Então, vão ser 5 meses, tudo bem? Com juros simples, de 2,5% ao mês. Então, a taxa é 2,5% ao mês, correto? Tudo bem? Nesse sentido, o valor da dívida na data do seu vencimento será, ou seja, ele quer o valor da dívida, que é o montante, tudo bem? O que a gente vai fazer? Juros simples, ele falou. Juros simples, o que você precisa lembrar? Fórmulazinha, como é que é a fórmulazinha? J igual a CIT sobre 100. Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo sobre 100, correto? Tudo bem? Então, vamos lá. Qual o valor do capital, galera? O capital vale 50 mil. Tudo bem? Qual o prazo, galera? Cara, o prazo são 5 meses. Com juros simples de 2,5% ao mês. Então, a taxa é 2,5% ao mês. Aí, ele pede o valor da dívida na data do seu vencimento. O que você vai fazer? Vai pegar e vai achar o montante. Porque o valor da dívida na data do vencimento é o montante, correto? Tudo bem até aí? E o que a gente vai fazer, galera? O princípio básico da matemática financeira é que a taxa e o tempo, elas devem andar juntas. Se um está ao mês, o outro tem que estar ao mês. Se o outro está ao ano, o outro tem que estar ao ano. E assim vai agora. Tudo bem? E aí, vamos lá. Vamos fazer aqui. Primeiro, se eu quero um montante, um juros simples, o que eu faço? Eu acho juros. Depois, é só somar o capital. Vamos achar os juros? Os juros. É CIT sobre 100. O capital que é quanto? 50 mil. Vezes a taxa que é 2,5. Vezes o tempo que é 5. Isso tudo divididos por 100. Tudo bem? Aí, vamos fazer essa conta aqui, galera. Vamos lá. 2 ELs. Vamos embora. E aí, os juros vão ficar 500 vezes 2,5 vezes 5. Tudo bem? Pessoal, vocês sabem o poder do zero na multiplicação? O poder do zero na multiplicação é empurrar a vírgula para frente. Um zero acaba aqui. Então, a conta que vai ficar dos juros vai ser 50 vezes 25, vezes 5. Correto? Isso daí vai dar 6.250. Por que vai dar 6.250? 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 25 é 625. 25 com mais de um zero. Tudo bem? Então, esse é o juros. Aí, o taradinho vai lá agoniado e marca a letra A. Mas isso está errado. Por quê? Ele não quer os juros. Ele quer quem? Montante. Então, como é que eu vou fazer para achar o montante? O capital é 50 mil. Mais os juros que é 6.250. Então, quanto dá o montante? 56.250. Correto? Qual a alternativa correta? Letra D. De dado, marca o V da vitória. E vamos embora.